Ok. Mas eu tenho de olhar para ela. Olha, olhar para ela. Como é que é o seu nome? Eu sou a Carminho Carvalho. Qual é este? É Belão de Santo Amaro. Fala do desporto ferido. O meu desporto ferido é Esgrima. Estás a gostar de ir bem? Estou. Carminho. E tu trouxeste a coxa, não foi? Conta-me como é que foi? Nós entrámos por aqui, viemos dar a volta e depois chegámos ali e aquilo do nada começou a vir assim uma coisa e aquilo fez giro. Foi uma experiência fantástica e gostei muito. Achaste que eu devia ter sempre? Ah, sim. Tu disseste que gostas muito de Esgrima, mas porquê? Porque quando nós estamos... Eu gosto de Esgrima mas também gosto de andar de patins. Eu quando gosto de andar de patins Há uma série na televisão que chama-se Luna e lá é que eu menos os dias meio gostei muito de ver a série e depois aprendi a andar de patins depois esgrima. Às vezes é giro porque nós estamos ali de luta e depois às vezes usamos aquelas máscaras e é giro lutar assim com aquelas espadas. O que é que achas que o desporto é importante? Primeiro é saudável, é giro, faz-nos divertir um pouco e o desporto faz bem à saúde porque nós também sem desporto e só comemos doce vamos ficar assim muito gordos. Já conheces muitos amigos aqui? Já conheces? Já, eu já tive piscina só que depois deixei de estar na piscina porque depois fui tendo mais atividades e não dava para eu ir à piscina. Eu agora ando na dança na dança contemporânea e é muito bonito. Boa! Aí vai!